Boa noite pessoal. Tudo certinho com vocês? Belezinha? Então tá bom. Pessoal, vocês receberam Então o material da nossa aula de hoje, a gente começa com a ação monitória e depois trabalha com a ação de consignação em pagamento, ainda no ambiente dos procedimentos especiais. No material da aula passada a gente falou sobre possessória e ficou faltando a parte da monitória. Então, para não ter que pegar o material da aula passada, ele continua já desse material que eu distribui hoje. Então aquelas questões que faltaram a gente discutir no material da aula passada estão aqui, certo? Neste novo material. Então é só continuar a sequência. Bom, a gente está trabalhando aí com os procedimentos especiais e analisando aqueles mais relevantes que são os de jurisdição contenciosa. Justamente pela ideia da existência de um contencioso específico, especial, ligado à estrutura de uma situação específica para ser resolvida pelo direito, então foi atribuído a ele um rito especial. Uma das matérias também importantes dentro dos procedimentos especiais, junto com os embargos de terceiro e ações possessórias, seria a ideia da ação monitória. Na verdade, a ação monitória se sujeita a um ambiente jurídico que não seria nem tanto voraz como a execução e nem tanto simplório como a ação de cobrança, certo? Na verdade, a gente acaba percebendo que o sistema processual foi desenvolvido conforme a existência de títulos, que acaba configurando todos os livros do Código de Processo Civil. Então, na verdade, nós temos um livro que é de conhecimento e um livro que é de execução. Então, nós temos a parte de conhecimento e a parte de execução. Aí, na verdade, entre todas as atividades do juiz, seja no processo de conhecimento ou seja no processo de execução, nós percebemos que a grande diferença pautada aqui, que é a raiz de toda a diferença no âmbito do direito, é o título, certo? Porque aqui eu tenho um título e o nome desse título é extrajudicial. Porque o sujeito só é capaz de ser obrigado perante o poder judiciário a partir da existência de um título. E, portanto, aqui eu tenho um título executivo extrajudicial. Ou melhor, afirmando um título extrajudicial, que foi formado numa relação particular, numa relação fática, numa relação de direito material, uma relação comercial, por exemplo, pelas próprias partes, sem a necessidade de intervenção do juiz, pelo próprio anseio de cumprir e realizar obrigações, próprio do direito civil. E, diante de um título que, então, já foi constituído, existe uma pretensão resistida. Surge a LIDE, a pretensão resistida no que tange ao cumprimento daquele título. Portanto, aí eu vou entrar com o processo de execução, que é a base para executar títulos executivos extrajudiciais. Ao qual, por exemplo, não vai ter na sua essência uma sentença. Você não vai buscar no processo de execução, não tem contestação, não tem sentença. Então, a linha da execução não comporta isso. Justamente porque, se é para executar, é para expropriar. Pode acontecer que, num processo de execução, tenha sentença, a partir do momento que o sujeito embarga. Então, apresenta uma ação de defesa a esta execução. Então, ele apresenta embargos à execução. Eu posso ter sentença, eu posso ter a figura de uma condenação, de uma contestação, porque, a partir disso, nós temos uma ação de defesa que é contemplada dentro daquela execução, então, já existente. Bom, quando eu não tenho esse título, numa relação fática, entretanto, eu tenho o direito, mas não tenho o título constituído, há a necessidade de formação daquele título. E a formação do título se dá a partir do momento que eu convenço o juiz a criar um título jurídico que seja capaz de obrigar o réu a determinada conduta. Seja ela uma obrigação de pagar quantia, seja de fazer, não fazer ou entregar coisa. Então, não tenho título. E, portanto, eu busco a formação do título para obrigar alguém a fazer alguma coisa naquela ideia de coercitividade própria do poder judiciário. A partir da formação desse título, evidentemente que o título aqui formado será judicial. E, a partir dessa formação do título, eu tenho a capacidade de considerar que o sujeito é devedor de alguém. Então, alguém deve a alguém a partir do momento que eu tenho um título, certo? Juridicamente, perante o poder judiciário. Ou eu tenho um título de crédito, que é o caso mais comum dos processos de execução, ou então eu tenho um processo de conhecimento onde eu vou formar aquele título, e o juiz, como o próprio nome vai dizer, vai formar o conhecimento. E aí, a cognição dele é uma cognição plenesauriente, quer dizer, ele conhece daqueles pedidos, mergulha na verticalidade, na busca da verdade sobre aqueles fatos que eu estou alegando, para então constituir um título, que vai ser judicial, o nome desse título vai ser sentença, certo? Quando esses dois processos estão correndo risco, o Código de Processo Civil também constituiu uma modalidade de proteção desses dois processos, que é denominado processo cautelário. Então foi construído um terceiro livro, simplesmente para proteger os dois processos anteriores, que é uma medida acautelatória, que na base do ordenamento, a medida acautelatória serve para acautelar, para assegurar, para proteger o processo de conhecimento ou o processo de execução. Então é uma medida, como o próprio nome diz, de cautela. Vou buscar dar uma segurança, uma proteção, certo? Não uma proteção do autor ou do réu, mas uma proteção do processo, qual processo? Bom, de conhecimento ou de execução, uma proteção do direito, dizem alguns, né? Certo? A proteção do direito. Ou outros ainda dizem a proteção do resultado útil do processo. Certo? E tem uma divergência em termos de conceituação do processo cautelar, né? Alguns dizem que ele protege o direito, outros conceituam, dizendo que ele protege o resultado útil do processo, outros afirmam que ele protege o próprio processo, certo? Essa é a ideia base aí do processo cautelar, que é uma medida constituída simplesmente para proteção e não para formar títulos, né? É por isso que acautelar, por exemplo, não produz coisa julgada. De regra, acautelar não produz coisa julgada porque a base, a essência dacautelar é justamente proteger esse processo de conhecimento e esse processo de execução. Portanto, um cunho assecuratório e não um cunho protetivo, certo? É por isso que hoje nós vivemos num certo ambiente de, de certa forma, esvaziamento da tutela cautelar, né? Significaria dizer que não se utiliza mais tanto tutela cautelar como se utilizava na essência, lá em 1973, né? Porque a tela cautelar foi pensada num outro ambiente, não num ambiente atual, né? Um ambiente de multiplicidade de processo. Hoje é muito comum acautelar se tornar um pedido dentro do processo de conhecimento, de um processo de execução e não um processo cautelar próprio, aí um processo cautelar autônomo. Entretanto, o Código de Processo Civil constituiu dessa forma, uma situação de proteção. E aí, para terminar, constituiu outro livro, que seria o livro dos ritos, dos procedimentos especiais, que eles não se enquadram nem tanto num processo de conhecimento, nem tanto num processo de execução. Então, ele pega um pouquinho de cada um. Então, ele pega um pouco de conhecimento e pega um pouco de execução. Começa com um pouco de rito de execução e termina com ordinário. Então, é toda uma ritualística que está entre conhecimento e execução, certo? E aí, aqui se insere, por exemplo, a ação monitória, que a gente está estudando, né? Que é, trabalha com um caso específico, mas se a gente fosse colocar visualmente, a ação monitória está exatamente aqui, né? Ela não é nem tão simples como um processo de conhecimento na sua ordem dada, né? Naquela ideia de voracidade que emana do poder judiciário, e nem tão robusto como um processo de execução. Se eu olhar a própria ideia, por exemplo, de um processo de conhecimento, a ordem que é dada ao réu aqui, ela vai ser uma ordem de citação. Então, o juiz vai dizer, cite-se, certo? Ele vai dizer isso, cite-se, para contestar em 15 dias. Ordinariamente, é isso que acontece. Cite-se para contestar em 15 dias. Se eu vou na voracidade, do exato extremo ao processo de conhecimento, essa ordem de citação vai ser, cite-se, por exemplo, numa execução de quantia, para pagar em 3 dias, certo? Ah, mas eu quero contestar. Não, tu não vai contestar. Pelo simples fato de que aqui não tem contestação, porque o título já foi formado. Tu vai ser citado para pagar em 3 dias. Então, se for execução de quantia, eu vou ser citado para pagar em 3 dias. Se for uma execução para entrega de coisa, que eu posso executar entrega de coisa também, é uma citação para você entregar a coisa em 10 dias. Se for uma obrigação de fazer ou não fazer, eu vou ser citado no processo de execução para aquele fazer ou não fazer, no prazo que o juiz determinar, atento à peculiaridade do título e da obrigação que tem que ser satisfeita. Então, vejam, na verdade, no processo de execução, eu não sou citado para contestar, eu sou citado para pagar, ou para entregar a coisa ou para fazer. E aqui eu já tenho uma citação para contestação, porque só no segundo momento eu vou formar o título pertinente e capaz de colocar o sujeito na posição de devedor. Aí, nesse ambiente, vem a ação monitória. A ação monitória, ela não é nem tanto a ação de cobrança e nem tanto o processo de execução. Por quê? Porque na ação monitória, a lei coloca a existência de um título e de uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Então, eu pego uma parte do processo de conhecimento e uma parte do processo de execução. Quer dizer, eu tenho um título, eu tenho uma prova já formada, eu não preciso, de regra, de regra, buscar a formação de um título judicial, porque eu já tenho uma prova que se equipara àquele título. Só que essa prova, que se equipara àquele título, ela não tem força de executividade. Então, eu já tenho um título, mas ele não é executivo. Não é que eu não tenha título algum, eu tenho, mas ele também não é executivo. Então, eu estou exatamente nesse ambiente aqui. A ação monitória, ela é gradualmente, ela é verificada exatamente no meio, entre uma ação de cobrança e um processo de execução. É quando se fala, por exemplo, numa ação de execução, monitória e cobrança, nós temos exatamente assim. A ação de cobrança, processo de conhecimento. A ação monitória e a ação de execução. É quando aquele título que eu tenho, ele não perfaz a categoria de um título a ser executado. E, portanto, a sofrer um processo de execução. Quer dizer, eu não posso citar o sujeito para pagar em três dias. Eu vou revestir ele de outras formalidades. Tanto que na ação monitória, você tem citação para cumprir o mandado monitório em 15 dias. Então, olha como ele acaba pegando uma parte de cada uma. Ele cita, vai ter uma citação para cumprir o mandado, e pode ser pagar, portanto, cumprir o mandado no prazo de 15 dias. Então, essa é a linha. Por isso que ela se transforma, ela está exatamente no conceito gradual entre um processo de execução e uma ação de cobrança. Só que a ação monitória, como ela tem essa peculiaridade, ela também não é obrigatória. Então, não é necessário, ou não é obrigatoriamente necessário, que eu entre com uma ação monitória se eu tenho a base dela, que é uma prova escrita. Então, prova escrita sem eficácia de título executivo. Por que um título não tem eficácia de título executivo? Vamos pensar que essa parte é bem importante para desenhar, por exemplo, uma ação monitória. Por que um título não tem eficácia de título executivo? Pode ser por dois momentos. Ou porque ele nunca foi título executivo, e, portanto, ele não está configurado no hall de títulos executivos. Como que eu sei que um título é executivo? Bom, para você saber que um título é executivo e ter capacidade de entrar com o processo de execução, basta você ler um artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 585, que ele vai dizer são títulos executivos extrajudiciais. Pá! Aí começa toda a repertória de títulos executivos. Aí tem os títulos de crédito, tem um cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio. São títulos tipicamente executivos. Pode acontecer que esse título aqui nunca foi executivo, mas pode acontecer também que essa prova escrita, por vezes, na sua gênese, ela foi um título executivo, só que já prescreveu. Então, um cheque, por exemplo, um cheque tem um prazo prescricional de seis meses. Então, a partir do momento que eu tenho um cheque dentro do prazo de seis meses, eu posso entrar com uma execução. Se já fluiu o prazo de seis meses, eu vou ter uma prova escrita sem eficácia de título executivo. O mesmo acontece com uma nota promissória. A nota promissória tem prazo de três anos para executar. Então, eu posso executar uma nota promissória. Agora, se eu estou no quarto ano do vencimento da nota promissória, ela já não é mais capaz de ser executada. Então, eu estou em uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Aí, eu posso entrar com uma ação monitória ou com um processo de conhecimento, com uma ação de cobrança. Agora, se ultrapassar seis anos do vencimento da nota promissória, eu já não posso entrar mais com nada, porque aí já prescreveu o direito de ação que eu teria de cobrar aquela dívida. Então, o prazo prescricional vai ser importante também, por vez aqui, orientando a sequência dessas ações a serem utilizadas. Então, dentro disso, ela vem, possivelmente, naquilo que nunca foi título ou naquilo que, às vezes, foi título, já configurou o título executivo, mas perdeu o seu prazo, a sua força, a sua eficácia, em virtude da norma de prescrição. Certo? Então, essa é a categoria inicial aí para a gente entender. Por exemplo, tem prova que nunca nasceu como título e nunca foi título. Um contrato, por exemplo, isso pode parecer simplório, né? Mas um contrato, quando eu pego um contrato que está assinado pelo devedor e por duas testemunhas, eu tenho um título executivo. Está lá no 585 do Código de Processo Civil. Retirar essas duas testemunhas do contrato, já não tem mais força executiva. Ele está baseado numa prova escrita sem eficácia de título executivo. Aí eu vou entender, bom, e eu entro com uma ação monitória ou uma ação de conhecimento? Bem, as duas seriam permitidas, porque eu tenho uma prova escrita sem eficácia, a qual eu posso utilizar a ação monitória. Mas é inegável que eu também possa utilizar uma ação de cobrança, em virtude dessa prova escrita sem eficácia de título executivo. Ah, o que será melhor em tese, mas é só em tese, o melhor será uma ação monitória, porque ela é mais séria, ela está vinculada mais ao princípio da efetividade, ela responde melhor aos interesses do autor naquela ideia e na categoria que diz o seguinte, olha, é melhor você ser citado para contestar em 15 dias ou você ser citado para pagar em 15 dias? Muito melhor ser citado para o credor, né? É melhor ser citado para pagar em 15 dias. Então essa é a força da ação monitória. Ela pega um título que ou já prescreveu ou nunca foi título executivo e acaba implementando aí um meio de cobrança que assusta bastante porque ele já não tem mais o critério de contestação, mas, de certa forma, não tem a força da execução, né? E acaba tramitando na sua maior parte aí como se fosse um rito ordinário, como um ordinário no processo de conhecimento. Então aí está a estrutura da ação monitória. Em concurso público se joga bastante com isso quando eu pergunto o seguinte, é diferente eu afirmar mova a peça cabível, certo? Às vezes a gente não presta só em algumas perguntas, mas em segunda fase de concurso isso pega muita gente, né? Digo, ó, mova a peça cabível. Bom, se eu estou com uma prova escrita sem eficaz título executivo, eu posso mover uma ação monitória ou uma ação de cobrança. Tranquilamente eu poderia mover. Agora, se a pergunta já é mova a ação que melhor responde aos anseios do seu cliente, bom, aí a peça cabível é a ação monitória. Porque embora seja permitida uma, uma, a estrutura da, de alternância entre monitor e conhecimento, a monitor em tese ela responde muito melhor aos anseios. Porque para o meu cliente quando eu estou cobrando na qualidade de credor, é muito melhor para ele que o seu devedor receba uma ordem de pagamento e não uma ordem para contestar. Uma ordem para contestar é um nada, né? Apresente contestação. Eu só vou ter obrigação mesmo a partir do momento que o sujeito é sentenciado e portanto a partir daí condenado, certo? Essa é a, vamos dizer assim, a estrutura da ação monitória. Por isso ela é uma ação que melhor responde, né? E para responder melhor ainda, dependendo do valor, eu vou implementar ela no rito do juizado especial cível. Que aí melhora ainda mais, né? Porque aí eu já tenho mais celeridade ainda, no rito dos juizados especiais. Que aí ela acabaria afirmando-se ainda mais dentro desse dentro desse sistema. Só que ela é uma ação que apenas assusta, né? Você vai ver que na sequência do direito aí ela é uma é um castelo de areia, né? Então bonito por fora e podre por dentro, né? Porque na verdade se tu olha por fora e diz, nossa, recebi o mandado de citação para pagar, né? em 15 dias. Só que a partir do momento que eu embargo a ação monitória ela começa a fluir como se fosse uma ação de cobrança. Ela é ordinarizada a partir do momento que o réu apresenta embargos a ação monitória. Então ela tem uma peculiaridade que é uma peculiaridade inicial, né? Por isso que ela é especial. O sujeito é citado para pagar em 15 dias. Se ele fica revel, eu tenho a formação do título contra ele e aí o título é abreviado. já está formado porque o sujeito foi revel. Entretanto, se o sujeito apresenta a sua defesa que não vem na via da contestação mas vem na via dos embargos a ação monitória eu retiro toda a força da ação monitória e ela começa a tramitar como se fosse uma ação de cobrança uma ação ordinária ou que tramitaria aí pelo rito ordinário. Certo? Essa é a posição jurídica da ação monitória aí dentro do sistema, né? Ela é uma ação que está entre o conhecimento e a execução e é uma faculdade conferida ao credor. O credor tanto pode entrar com uma ação de conhecimento como uma ação monitória. Existem ações facultativas onde eu posso escolher a ação. Algumas de procedimento especial não são outras seriam. A monitória é uma ação facultativa. Já a ação possessória por exemplo que a gente analisou na aula passada eu não posso escolher mover uma ação possessória ou uma ação de missão na posse. Elas têm estrutura totalmente diferenciada quando a emissão na posse busca o conhecimento enquanto a ação possessória o fato jurídico posse. Lembra que a ação possessória está na defesa do fato jurídico posse quanto a ação de emissão na posse ela defende o direito à posse. Totalmente diferenciado aí esse ordenamento. Então aí configura-se portanto a ação possessória a ação monitória dentro desse sistema na linha de buscar o implemento de uma obrigação cada vez mais efetivo cada vez mais rápido e a partir do momento que nós vivemos um processo no ambiente processual onde se busca efetividade nós elevamos os meios mais efetivos e um dos meios mais efetivos seria justamente a ação monitória ela não é paquidérmica como a ação de cobrança que tramita e eu vou depois de um ano ou dois anos ter uma uma condenação do réu ela já é bem mais abreviada porque eu tenho essa figura dos 15 dias para efetivar a cobrança certo? E aí várias discussões dentro disso depois na na segunda parte da aula a gente vai analisar também a ação de consignação e pagamento a gente vai ver que também ela é uma ação que estabelece um procedimento especial porque ela é específica no sentido devedor querer pagar e o credor não querer receber então isso é um absurdo vamos dizer assim enfático o devedor quer pagar e o credor não quer receber como saída nós temos a ação de consignação e pagamento que é uma solução dada aí para o sujeito resolver os seus problemas certo? Bom então peguem antes da gente analisar qualquer atributo peguem a página 9 na página 9 nós temos uma peça processual e uma proposta de peça também no ambiente da segunda fase então diz o seguinte Mara emitiu um cheque do Banco Popular da conta corrente 123456 agência 36 no valor de 850 reais para pagamento de despesas de pressão de serviço cujo beneficiário portador é alto peça serviço limitado localizado na época rua 1 número 2 em Natal e hoje em local incerto é desconhecido ocorre que ao tempo que o beneficiário do cheque tentou sacar o valor deste no dia 17 de agosto de 2006 no caixa da agência supra mencionada não havia na conta corrente do emitente provisão de fundos dias depois novamente tentou o beneficiário receber o valor do referido cheque no caixa da agência do emitente mais uma vez não obteve êxito haja vista que a conta corrente continuava sem provisão de fundos em razão disso o nome de Mário foi incluído o serviço de proteção ao crédito em 26 de agosto de 2006 pelo seu banco em virtude daquele cheque ele emitiu no entanto Mário somente veio a saber de existência desse débito no mês de setembro desse mesmo ano ao tomar conhecimento da inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores Mário procurou a empresa beneficiária do título para assim possibilitar o seu pagamento mas apesar de várias tentativas empreendidas não conseguiu localizá-la conforme até a certidão emitida pela junta comercial de Natal houve alteração na propriedade e o novo dono não foi encontrado no endereço fornecido como sendo a sede da empresa Mário tem necessidade urgente retirar o seu nome do referido rol dos maus pagadores bem como deseja quitar o débito mas até a presente data não lhe foi possível conhecer e tampouco localizar o credor diante de situação hipotética apresentada na qualidade de advogado constituído por Mário propõe a medida judicial que entender cabível para a proteção dos interesses do seu cliente abordando os aspectos de direito material e processual pertinentes observando que a petição inicial contém todos os requisitos legais certo? então vamos fazer essa proposta de peça aqui e aí a gente resolve naquelas questões lá que nós colocamos para entender uma estrutura básica de peça processual dentro dos procedimentos a gente inicia então trabalhando com a peça cabível e aí eu vou colocar aqui então os principais pontos peça cabível aí quem será o autor quem será o réu qual será o foro competente a estrutura de buscar onde vou mover a ação a ideia do fundamento legal e aí não precisa buscar muito artigo mas sim a fundamentação legal quando se fala em fundamento legal você está vinculando a causa de pedir causa de pedir não é artigo até porque você não precisa construir artigos para o juiz o juiz conhece o direito existe um princípio que é o juiz conhece o direito então se eu conheço o direito assim eu vou aplicar aliás a definição da estrutura do poder judiciário dá-me o fato que eu lhe dou o direito essa é a atuação do juiz na verdade a gente coloca artigos que é um erro vamos dizer assim em segunda fase de concurso de provas enfim exigir artigos porque em peças processuais não preciso colocar artigos mas é uma exigência laboratorial para o candidato entende as peças e simula bem uma peça então fundamento legal depois a gente vai verificar se tem ou não a possibilidade de algum provimento liminar ou antecipatório da tutela e no último momento verificar qual seria o valor da causa estudando assim a gente entende melhor os próprios procedimentos especiais e a estrutura de utilização de cada um deles certo então agora vou dar alguns minutinhos para a gente responder isso então aquela sequência no comentário que vale também agora ah mas eu vim na aula só para assistir então tá fica assistindo os outros fazerem tenha paciência uns 10 minutinhos depois a gente continua certo faça o que você quiser tchau 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 certo então pessoal então agora eu vou escolher uma pessoa não vou escolher não fiquem tranquilos certo é que a gente trabalha com a corcetividade né agora vou escolher uma pessoa para vir ao quadro e responder então ao questionamento certo Juliano escolhi eu então o que nós podemos entender aí dentro dessa situação fática aí para observar bom se você acaba observando nós temos situação de um sujeito que está tentando pagar a sua dívida certo e portanto é um sujeito que emitiu um cheque esse cheque voltou duas vezes e o nome dele foi para o cadastro dos maus pagadores e a partir disso o nome no cadastro dos maus pagadores ele não consegue retirar eventualmente aí empréstimo fazer financiamento enfim né e portanto tendo o dinheiro para pagar ele quer sair do rodo dos maus pagadores isso é um grande problema porque ele não encontra o credor provavelmente se ele não encontrar esse credor mesmo tendo dinheiro ele vai ficar por cinco anos no rodo dos maus pagadores então se você pensa mas ele não pode ir lá no banco pagar não porque o banco não é o credor dele ele não pode ir no banco central pagar não pode porque o banco central também não é o credor dele tem que pagar para o credor dele certo aí sim ele consegue efetivar a estrutura da dívida na questão nós temos dois problemas número um ele tinha um certo credor que ele sabe quem é mas não encontra ele e depois ela dá a entender que também ele não sabe mais quem é o credor porque no final lá ele diz não foi possível conhecer e tampouco localizar o credor então ele sabe quem é o credor não encontra essa autopé serviço limitada em local incerto e desconhecido depois buscou informações não encontrou e a questão diz não sabe mais quem é o credor e nem a localização certo então a única saída mas vejam bem aqui não é uma das saídas essa é a única saída que o sujeito tem para limpar o nome dele se ele não puder utilizar ação de consignação em pagamento ele não tem ele fica sujo certo porque na verdade é a única saída que ele teria para implementar então ele tem que entrar com uma ação de consignação em pagamento cuja base exatamente é essa ação de consignação em pagamento busca consignar e efetivar o pagamento depois a gente vai ver um conceito bem próprio qual é a diferença entre um depósito e uma consignação tecnicamente qual é a diferença entre depósito e consignação falar né depositar ou consignar é que quando eu faço um depósito eu estou fazendo um depósito para discutir enquanto eu faço a consignação eu estou fazendo uma consignação para pagar certo as palavras elas são aqui são um pouco simplores dentro do direito e até se utiliza na prática de uma forma errada aí eu vou depositar em juízo para pagar e eu estou fazendo uma consignação é que no fim de tudo a consignação vai ser um depósito vamos dizer representando um ato depositando algo só que juridicamente eles tem dois institutos diferenciados quando eu estou fazendo um depósito de valor significaria dizer que eu estou depositando para garantir a dívida e discutir ela a consignação eu não estou tentando garantir e discutir eu estou tentando cumprir é diferente o ânimos aí do autor ao depositar e ao efetivar uma consignação bom quem será o nosso autor aí o autor será o Mário justamente aquele que está no rol dos maus pagadores e portanto a ele é conferida legitimidade para acionar em juízo e o o réu será quem bom a questão ela trabalha com um conceito primeiramente ela disse que o 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 beneficiário portador é autopeças e serviços limitados então autopeças e serviços limitados hoje ela está em local incerto e desconhecido como é que eu cito alguém que está no local incerto e desconhecido por edital então vamos colocar aqui né citação por edital bom porque eu tenho que efetivar a relação de que como ela está em local incerto e desconhecido eu não tenho como provar isso a citação por edital ela pode ser a primeira modalidade de citação no processo a gente diz não não então tá bom então não pode ser a primeira então eu tenho um réu que está em local incerto e desconhecido aí eu vou mandar se ela não pode ser a primeira ela vai ser então a segunda certo qual é a primeira então citação pelo correio então eu vou dizer senhor carteiro vá ao local incerto e desconhecido e cite o autopeça e serviços limitados ou então eu vou dizer não não mas é o oficial de justiça então tá então eu vou dizer o oficial de justiça o senhor oficial de justiça vá ao local incerto e desconhecido e cite a autopeça e serviços limitados certo é isso que eu vou fazer não né então a citação por edital ela pode ser a primeira forma de citação sim desde que eu tenha a prova que ele está em local incerto e desconhecido essa é a base eu posso entrar contra uma ação contra um réu incerto posso entrar em uma ação contra um réu incerto veja bem uma coisa é dizer que o réu está em local o réu certo está em local incerto desconhecido outra coisa afirmar que o réu é incerto quer dizer eu não conheço o réu da ação o direito admite eu entrar com uma ação contra quem eu não conheça sim admite certo portanto eu posso entrar contra réus incertos como eu posso entrar também contra um réu certo que esteja em local incerto aí você pode pensar ah mas isso é uma loucura na verdade por exemplo pega qualquer ação e aí tu pensa isso é uma loucura e um absurdo então tu está entendendo muito bem que a gente está trabalhando nessas três aulas procedimentos especiais certo então nós estamos ah posso citar um réu incerto posso ah é um absurdo por isso que nós estamos em procedimentos especiais assim como é um absurdo eu falar só em propriedade e não discutir falar só em posse e não discutir propriedade assim como é um absurdo permitir que um terceiro nos embargos de terceiros entre para defender a posse de um bem aprendido judicialmente então de certa forma aqui só continua aquele absurdo que nós seguimos não é somente aqui por exemplo na uso capião que é uma ação muito usual também eu sou obrigado a citar na uso capião o proprietário do imóvel ou os proprietários os lindeiros os confinantes da frente do lado de trás normalmente na frente vai ser a rua mas enfim no mínimo três eu vou ter que citar aí eu tenho que intimar os representantes da fazenda pública e tenho que citar réus incertos então tenho que fazer a citação de réus incertos está na lei no código de processo civil aqui eu poderia implementar e aqui foi admitir duas respostas tanto o autopé serviço limitado que seria citado por edital quanto um réu incerto que também seria citado por edital aqui por que um réu incerto? porque como ele está trabalhando com o cheque talvez o credor não seja autopé serviço limitado porque se eu dei o cheque a ela ela pode ser transferida a terceiro em virtude de endosso então o sujeito endossa o cheque e o cheque ele é um título que por ser um título de crédito ele é pago ao portador então tem as figuras aí de títulos ao portador e portanto não é uma maneira muito segura todo título ao portador ele não é tão seguro porque se o portador perder quer dizer que o novo portador vai ser o credor mas o direito admite isso os títulos aos portadores como por exemplo o cheque a nota promissória é um título ao portador então tudo isso seria um título que o dinheiro é um título ao portador é o máximo título ao portador que nós temos que significa dinheiro a moeda corrente nacional nada mais é do que um título ao portador tem dinheiro quem o porta certo e não quem está escrito num cadastro prévio de portadores já é diferente por exemplo se tu faz um panorama isso pode parecer tão evidente mas por exemplo imóveis já não é a mesma coisa não é o portador o imóvel vai ter registro de bens imóveis a propriedade de bens imóveis é o portador aí nós temos a posse é uma exteriorização da propriedade mas pode ser que aquele que a tem que tem a posse que porta determinado bem seja um detentor não seja o proprietário seja um mero possuidor então nem sempre quem porta vai ser o titular nos títulos de crédito você tem o portador é o titular essa é a essência da sociedade anônima então parece estranho por exemplo perguntar na sociedade anônima eu sei quem são os acionistas é quem comprou uma ação só que na essência no nosso país uma sociedade anônima ela era quem portava ações de sociedades então por exemplo era proprietário de uma empresa quem tinha as ações dela e as ações num título num papel mesmo um papel ao portador e hoje já não é mais assim não posso ter mais ações ao portadores o portador tem que identificar a vamos dizer assim a essência e tem que estar registrado na assembleia tem que estar ele é anônimo num contrato num estatuto mas se eu entrar numa empresa sociedade anônima eu sei quem é o proprietário dela porque o livro que representa as ações está lá o nome do sujeito essa é a essência por exemplo no Brasil não se permite isso você ter ações ao portador ações que representem a capital de empresa ao portador é por isso que nós temos no mundo paraísos fiscais o que são os paraísos fiscais na verdade são países que permitem ações ao portador certo então por exemplo eu estou aqui no Brasil e eu tenho milhares de ações de uma empresa que ninguém sabe que eu tenho eles só sabem que eu tenho quando eu apresentar aí está lá a empresa lá no paraíso fiscal lá ilhas jersey por exemplo aí eu chego lá dizendo a empresa teve um trilhão de reais aí eu chego paga para mim uma partezinha porque eu sou acionista dela aqui no Brasil tu não pode fazer isso porque quem é o dono da ação tem que estar registrado mas em alguns países as ações são ao portador causa uma segurança e uma insegurança se eu perder a ação eu perdi o título e portanto perdi extraviei roubaram o valor como é que tu cita para o edital o réus incerto como é que sai um edital citando os réus incertos pode parecer uma resposta boa mas é assim porque eu não tenho o nome da pessoa então o juiz da vara tal no processo do número tal cita eventuais réus incertos a apresentar em contestação é uma pura ficção jurídica porque de certa forma eu não tenho como é que eu vou saber que eu sou o réu incerto não tem como saber então eu tenho que saber o nome do autor eu até poderia fazer a partir disso uma pesquisa aí a gente pode pensar bom mas se eu citar um réu incerto ou por edital a auto peça serviço limitada talvez a auto peça serviço limitado e o réu incerto nunca vão receber esse valor e eu posso te dizer olha na verdade talvez nunca vão receber esse valor porque o sujeito vai chegar no processo vai depositar o valor do cheque e vai mandar citar os réus incertos ou a auto peça serviço limitado que não vai ficar comprando o diário oficial do estado para ficar lendo e saber se foi citado ou não então nem vai saber que teve um processo contra ela que tem um valor depositado verdadeiro talvez ela não saiba e aí você tem de novo reafirmar que isso é um rito especial cujo principal ponto é liberar o autor da obrigação você tem uma ação de consignação em pagamento em que o grande objetivo dela não é que o réu receba mas sim liberar o autor da obrigação a gente inverte totalmente os polos desta relação por isso que se diz é uma execução às avessas o grande objetivo da ação de consignação em pagamento é liberar o autor da obrigação a gente pensa bom mas o sujeito nunca vai ficar sabendo ele nunca vai pegar esse dinheiro pouco importa ele não ia receber na outra forma agora ele vai continuar não recebendo não mudou nada para ele ele já não estava recebendo no plano fático eu fui para o mundo jurídico ele vai continuar não recebendo só que eu tenho agora um plus um plus a mais que se soma naquela ideia de que o dinheiro está depositado o devedor cumpriu a sua obrigação e portanto a qualquer momento que esse réu incerto provar que ele é o credor ele chega nos autos e libera aquela obrigação certo o que então não existia garantia agora existe a garantia aí está a saída para o direito a partir de uma ação de consignação em pagamento no caso digamos que seria até uma liminagem serviço de proteção ao crédito vai ter que tirar o nome isso exatamente e daí esse serviço de proteção ao crédito não informaria ao crédito na verdade o que acontece o serviço de proteção ao crédito ele simplesmente recebe um ofício do juiz dizendo que é para retirar do cadastro dos maus pagadores é o fulano de tal então ele não tem essa condição de informar alguém não informa ele só retira do cadastro então não está mais no cadastro agora ele não tem nem condições de informar se pagou ou não pagou se é devido ou não só retira porque eu estou cumprindo uma ordem judicial o real incerto tu coloca lá vamos supor Mário faz toda a qualificação dele vem respeitosamente a presença de vossa excelência a teor do artigo 890 do código de processo civil mover a presente ação de consignação em pagamento em desfavor de ou eu coloco autopece serviço limitar peça citação por edital em desfavor de real incerto ponto pelo qual se requer a citação pelo qual desde já se requer a citação por edital aí ele vai estar qualificado como real incerto exatamente assim certo? não não extingue a obrigação porque olha só primeiro eu entro com essa ação certo? aí o juiz ele vai deferir o prazo para que eu faça o pagamento da dívida então eu faço o pagamento da dívida aí o que vai acontecer? já extinguiu a obrigação? não, não vai extinguir eu vou ter que ter uma sentença que reconheça aquela obrigação que ela vai ser dada ou pela inércia do réu em se apresentar ou então pelo juiz julgar posteriormente satisfeito a obrigação porque pode acontecer também que o réu venha se manifestar dizendo que foi justa a recusa nesse caso aqui não mas por exemplo é muito comum eu tenho que entregar alguma coisa e o credor se nega a receber porque é justa a recusa por exemplo se você tem que me entregar uma tonelada de foguetes fogos de artifício para o ano novo aí chega no dia 2 de janeiro tudo bom? monta aqui seus foguetes aí eu vou dizer não, não quero receber mais então pode acontecer que seja justa a recusa e aí já resolve de outra forma então pela mera propositura não extingue só vai extinguir quando a obrigação a partir da sentença que reconheça o cumprimento daquela obrigação bom aqui na relação do foro competente nós estamos trabalhando com uma dívida que é perfectibilizada por um título então eu não tenho aqui aquela categoria do foro de eleição das partes não foi feito previamente um contrato e portanto esse tipo de ação ele vai ser movido no lugar do pagamento tem que consignar no lugar do pagamento e portanto aí o foro competente seria Natal e dentro dessa sequência a estrutura de determinação dessa competência territorial por parte do juiz sobre o fundamento legal nós teríamos a ideia de e aí teria que implementar uma ideia de que o devedor ele não tem somente o dever de pagar mas ele tem o direito de ver satisfeito a sua obrigação então a ideia toda está aí na ideia do devedor ter o direito de pagar devedor tem direito de pagar de cumprir as suas obrigações então cumprir a obrigação isso pode parecer estranho mas é muito comum às vezes o devedor quer pagar e o credor não se apresenta para receber por exemplo se você tem um contrato que ele vai ser indexado em valores estrangeiros por exemplo é muito comum você tem que pagar o valor correspondente a 500 mil dólares aí eu não apareço para receber porque de certa forma se o dólar está baixo ou está alto isso vai influenciar no dia do pagamento se eu tenho que te pagar in natura isso acontece bastante com contratos de arrendamento aí eu tenho que te entregar uma saca duas sacas de soja e conforme o valor dela eu posso jogar e não aparecer para receber ou eu posso não aparecer para receber porque eu não fiz ainda não investi ainda em condições físicas de receber posso consignar em pagamento um animal recebem um elefante eu marco aí no dia 9 de maio lá na avenida Ipiranga esquina com a ruazinha aqui eu vou te entregar um elefante eu tenho que te entregar um elefante aí estou lá com o elefante cordinha aqui esperando o elefante aí o credor não chega e aí é interessante que eu devedor não cumpra essa obrigação super interessante que eu cumpra porque o elefante está aí vai comer vai fazer tudo que um elefante faz então dentro dessa linha eu tenho que cumprir aquela obrigação então aí também se apresentaria uma ação de consignação e pagamento certo a gente dá um exemplo assim mas pode ser por exemplo um cavalo cabeças de gado tudo isso tem uma uma sequência aí dentro do cumprimento então ela não parece ser tão absurda assim né porque ela tem uma razão de existir e ela é uma uma criação do direito que acaba sendo a única medida possível de livrar o devedor da obrigação certo medida judicial então o direito aí de cumprir a obrigação se teria possibilidade de eliminar aí nós comentamos haveria sim a possibilidade da eliminar do provimento eliminar em virtude da necessidade dele de ser retirado do cadastro dos maus pagadores então haveria aí a possibilidade de eliminar e é o caso de ser retirado do cadastro dos maus pagadores que seria aí uma uma ideia poderia chamar isso de uma liminar e uma decisão em limine portanto uma decisão na porta de entrada do processo uma decisão inaudita então sem a oitiva da parte contrária que justamente estaria aí retirando o nome do sujeito do cadastro dos maus pagadores como o valor da causa nós colocaríamos o valor atualizado da dívida que não tem exatamente o valor então 850 atualizações aí seria o valor dado aí a causa então em virtude do momento que eu pagar eu tenho que pagar e consignar aí o pagamento exatamente aquela dívida que então está sendo cobrado e o valor que eu no mínimo entenda correto para esta dívida certo então esse é o o momento aí vamos dizer assim o ambiente dentro desses conceitos da ação de consignação em pagamento na verdade o que vai mudar não seria o polo ativo ou passivo mas só o meio de fazer requerimento aqui né então eu posso buscar uma liminar que seja oficiado o banco a retirar o nome do cadastro dos maus pagadores não vai como réu porque ele o banco vamos dizer assim em tese o banco não fez nada errado então recebeu um cheque que não foi não foi compensado e portanto cumpriu as regras do sistema financeiro simplesmente incluiu ele então ele não pode responder aí por eventual processo normalmente até eles colocaram a banca popular justamente para buscar essa ideia é caso de demandar contra o polo passivo assim como o banco não é credor e a explicação básica é essa como o banco não é credor ele não pode ser legitimado passivo porque o que eu busco com a ação de consignação e pagamento é liberar o devedor da obrigação e eu libero o devedor da obrigação a partir do momento que eu coloco no polo passivo o credor e o banco não é credor o banco está aí simplesmente como a instituição financeira responsável por manter a conta e tal a emissão daquele tipo feita a defesa a partir do momento que um réu incerto comparece ele já é agora um réu certo e portanto ele vamos dizer assim vai ser identificado e ele pode alegar toda a matéria de defesa caso este réu seja citado por edital e não compareça e permaneça revel aí vai ter a necessidade de nomear um curador especial para ele na prática vai acontecer o seguinte o curador especial normalmente é a defensoria pública que vai ser nomeada curador especial e vai ter que defender esse sujeito aqui aí você pensa mas o que a defensoria vai falar pois é o código de processo civil também se preocupou com isso quando diz que ao curador especial é permitido fazer negativa geral o curador especial vai dizer não aconteceu nada não recebo negativa geral vai apresentar uma negativa geral no final de tudo o juiz vai julgar procedente e demanda basicamente liberando o devedor a obrigação essa é a sequência aí apresentada certo que é um ônus que a curadoria melhor dizendo que a defensoria exerce até isso é bastante criticado porque a defensoria pública ela vai defender entre sua estrutura funcional ela serve para defender quem não tem condições de contratar um advogado mas também aquele sujeito que é citado por edital e permanece revel e aí tem uma grande crítica porque o sujeito que é citado por edital e permanece revel às vezes pode estar se escondendo da justiça e tem patrimônio para pagar advogado só que aí o grande problema é que quem está custeando a defesa dele é o Estado por meio da defensoria pública então a função anômala ou atípica da defensoria pública que é vamos dizer assim criticada porque ele não deveria estar aí para defender quem foi citado por edital não contratou advogado mas teria condição de contratá-lo então pelo simples fato de permanecer revel claro que o curador especial não vai ser nomeado em qualquer citação que o sujeito permaneça revel são nos modelos de citação ficta o que é citação ficta? é aquela ao qual eu não encontro fisicamente o réu então uma citação ficta exemplo de citação ficta citação por edital que nós estamos falando aqui e a citação por hora certa também é um modelo de citação ficta quando que existe citação por hora certa? citação por hora certa ela existe quando acontece a seguinte medida o oficial de justiça comparece três vezes a residência ao local onde está o réu e havendo suspeita de ocultação bate na porta aí o sujeito quem é? é o oficial de justiça não tem ninguém então é uma suspeita de ocultação ou então está ligada a luz televisão está um caso raro de acontecer mas está permitido no código de processo civil aí o oficial de justiça sabe que o réu está se escondendo está ali mas está se escondendo e uma vez um oficial de justiça falou eu bato na porta quando o olho mágico fica preto eu digo bom dia que é para o sujeito já saber que eu sei que tem alguém atrás atrás da porta mas é a modalidade de uma suspeita de ocultação aí o que o oficial de justiça faz ele tem essa suspeita ele entra em contato ou com a pessoa da casa ou com o vizinho dizendo que vai voltar em determinado horário e dará o réu para o citado se ele não comparecer aí ele volta naquele horário o réu não comparece ele vai lá e informa isso aos autos e o réu é tido como citado como é um modelo de citação ficta que partiu de uma suposição do oficial de justiça que teria boa fé mas é que teria fé pública mas é uma suposição a necessidade onde a lei acaba vamos dizer assim relativizando e nomear um curador especial aí é um modelo de citação ficta onde eu tenho a nomeação de curador especial é por edital ou por hora certa permanecendo o réu o réu certo bom esse seria o caso mais alguma pergunta então é uma ação que favorece bastante a liberação daquela obrigação quando eu tenho dinheiro para pagar entretanto não existe a modalidade do pagamento certo depois então peguem lá na página 1 e na página 1 nós temos uma questão que caiu para a segunda fase de juiz da Bahia então são duas perguntas também dá para fazer uma resposta não precisa ser muito profundo mas analisem aí o caso e a gente deixa um tempo para responder o seguinte considere que foi proposta uma ação monitória na qual a autora pretende receber do réu a importância de 58 mil devidos em face do descumprimento de contrato de pressão de serviços médicos celebrado e firmado entre as partes para comprovar o débito a autora juntou aos autos referidos o contrato e diversas notas fiscais em sede de embargos o réu alega preliminarmente carência de ação por não cabimento da ação monitória e no mérito afirma ser devedor apenas da importância de 29 mil reais sustentando não ter a autora apresentado prova do montante cobrado diante dessa situação hipotética expondo as seguintes perguntas apresentando as justificativas pertinentes aí pergunto se a cabiva ação monitória ou é possível discutir a liquidez do débito se há oportunidade disso certo? então alguns minutinhos para a gente responder essa questão ação Amém. 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 Pessoal, então o que nós respondemos é cabível na espécie ação monitória? Então eu pensaria da seguinte forma, se a pergunta é caberia ou não ação monitória, eu teria que perguntar se o título ao qual eu estou cobrando, ele é ou não um título executivo, certo? Essa é a principal ideia da ação monitória, porque se ele fosse uma prova escrita sem eficácia de título executivo, caberia a ação monitória, se não é uma prova escrita sem eficácia de título executivo, se é um título propriamente executivo, aí caberia a ação de execução. Ele diz que foi proposta uma ação monitória na qual a parte autora pretende receber do real é importante 58 mil, devidos em face do descumprimento de contrato de prestação de serviços médicos, celebrado e firmado entre as partes. Bom, então eu tenho um contrato celebrado e firmado entre as partes, certo? Nesse contrato aqui eu tenho uma prova escrita, qualquer elemento seria uma prova escrita. Tem um problema dentro dessa estrutura da prova escrita, é que se esse contrato fosse assinado por duas testemunhas, não caberia a ação monitória. Se o contrato não foi assinado por duas testemunhas, caberia a ação monitória. Então o conceito, sempre quando eu coloco contrato, duas testemunhas seria bem importante isso. Aí vem uma pergunta como essa, porque se tem duas testemunhas, ele está enquadrado no artigo, artigo 585 do Código de Processo Civil. E aí, portanto, caberia a ação de execução e não a ação monitória. Só que também a questão não diz isso, ela diz que tem um contrato e até ela dá a entender que é celebrado só entre as partes. Então, celebrado e firmado, que é assinado pelas partes. Então, nessa essência aí, caberia a ação monitória. Se eu estou na dúvida disso, porque eu já passei na primeira fase de concurso da Bahia, eu quero ser o juiz da Bahia, lá para Salvador e tal, bem bom, e eu estou nessa dúvida, eu posso criar a minha condição. Então, cabe a ação monitória, é cabível na espécie ação monitória, não havendo no contrato celebrado entre as partes a presença de duas testemunhas, trata-se de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo cabível a ação monitória. De outro lado, a presença de duas testemunhas ao contrato tornaria o título executivo, não sendo cabível a ação monitória, mas sim a ação de execução. Então, tu cria a condição, tu explica que tu sabe a matéria diante de uma dúvida, certo? Essa é a forma aí de solução. Então, caberia em tese uma ação monitória. Se esse contrato fosse de pressão de serviço advocatista, vamos puxar para o nosso assado, e cabe a ação monitória? Alguns dizem que sim, outros que não, e outros não dizem nada. Então, aí o que acontece? Chega um cliente lá no seu escritório e tal, você recebe, firma um contrato, caberia ou não caberia a ação monitória? Ah, vou entrar com uma ação monitória, não me pagou e tal. Caberia ou não caberia? Na verdade, você retorna depois para a discussão. O contrato de honorários advocatistas, ele é título executivo ou não é título executivo? Essa é a pergunta. Então, ah, mas está assinado ou não está assinado por duas testemunhas? O artigo 585, ele acaba resolvendo toda essa aplicação aí. Se tu pegar o artigo 585, que é o artigo que trabalha com títulos executivos, ele vai dizer o seguinte, ó, piriri, são títulos executivos extrajudiciais. Aí no inciso 1, ele vai dar todos os títulos de crédito, que é a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, a duplicata, então trabalha com todos os títulos aí. Depois do inciso 2, ele vai dizer a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor e o documento particular, só que aí é assinado por duas testemunhas. No 3, os contratos garantidos por hipoteca, penhora, anticresse e calção, que não é o caso do advogado. No 4, o crédito decorrente de foro e laudeme. No 5, o crédito documentalmente comprovado, aí nós temos decorrente de aluguel do imóvel, aí não é o caso de aluguel do imóvel. Sexto, o contrato de serventuário de justiça, aí eu penso, ah, advogado, não tem nada a ver, são servidores, peritos, enfim, todos aqueles que servem à justiça. Perito, intérprete ou de tradutor, quando as custos e emolumentos honorários foram aprovados por decisão judicial. E o sétimo, ele diz, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei, e todos os demais títulos que, por força, aqui por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. E se eu pegar o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da Advocacia diz que contratos de honorários de advogado tem força de título executivo. Ah, por quê? Bom, porque o Parlamento disse, então nós vamos aceitar, né? Está cheio de advogado lá, né? Então, vamos botar executivo aí. Então, se tu pegar aí o Estatuto da Ordem, que ele é a lei 8.906, né, de 94, ele trabalha aí com vários atributos, aí tem na parte dos honorários, tem um capítulo próprio lá, Honorários Advocatistas. Aí, no artigo 24, ele vai dizer, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que ousa estipular são títulos executivos, certo? Então, aí seria um título executivo. Então, se eu trabalhasse com honorários de advogado, não poderia entrar com ação monitória, porque em tese seria um título executivo, eu entraria com uma ação de execução, certo? Essa seria a modalidade aí da execução. Existe uma discussão, a gente está pensando assim, em cabimento, em responder a uma questão. Existe uma discussão dizendo o seguinte, olha, se pode a ação de execução, poderia a ação monitória? Porque em tese eu penso o seguinte, olha, o que pode o mais, pode o menos. Então, eu penso, se eu posso até executar, quanto mais entrar com uma ação monitória ou uma ação de cobrança, certo? Alguns permitem, julgados bem isolados, permitem que eu pegue um cheque ou até mesmo um contrato de advogado que é título executivo e entre com uma ação monitória. O problema é que a ação monitória não está dizendo o seguinte, olha, você pode escolher entre execução, monitória e cobrança. Na verdade, a ação monitória diz, prova escrita sem eficácia de título executivo. Então, eu não posso aplicar simplesmente a regra. Se pode execução, também pode a ação monitória. Não, na verdade, a ação monitória é procedimento especial. Então, são casos especiais, tais como prova escrita sem eficácia de título executivo. E um contrato de advogado, norais advocatistas, tem natureza de título executivo. Então, eu não poderia entrar com uma ação monitória, certo? E se eu não tivesse contrato escrito, também não poderia. Se fosse só por testemunha, por exemplo, ah, os familiares fizeram um contrato lá com serviço médico, né? Poderia entrar só com testemunha? E aí? Não poderia, porque a monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo. Aliás, se eu só tiver testemunha, eu estou muito mal aqui. Não porque eu não possa aprovar a existência, mas no Código Civil há uma restrição que a prova exclusivamente testemunhal, ela não se presta para cobrança de dívidas que superem 10 vezes o salário mínimo nacional. Então, o décupo do salário mínimo. Hoje o salário mínimo está em 6.780, né? Então, em 6.780 está o salário mínimo. Portanto, 58 mil não daria para fazer prova meramente testemunhal. Sabem que existem situações em que eu não posso fazer prova testemunhal, né? Quando que eu não posso fazer prova testemunhal? Hã? 5.810. É, outro caso. Alguém sabe de algum outro caso? Por exemplo... Hã? Exatamente. Tudo aquilo que eu posso pensar, que depende de instrumento público, posso ligar a isso, né? Também, né? Casamento, óbito, nascimento. Ah, ele nasceu sim, eu vi, né? Ah, ele morreu, eu estava lá, eu vi mesmo. Então, precisa da certidão de óbito para se configurar. No Código Civil fala também em fiança, por exemplo. A fiança não pode ser verbal, tem que ser por contrato escrito, né? Não pode ser, vai lá, só teu fiador, é isso aí mesmo, né? Então, não, tem que escrever, né? Porque aí a fiança depende do contrato escrito. Algumas coisas no direito dependem de contrato escrito. A usualidade permite que contratos sejam verbais, mas eu tenho uma certa restrição a isso, né? Então, por exemplo, se falasse que é prova testemunhal, num primeiro momento eu não poderia utilizar, exclusivamente testemunhal, eu não poderia utilizar a estrutura de uma ação monitória e tampouco eu poderia utilizar uma ação de cobrança também para cobrar 58 mil. Porque eu teria que cobrar tão somente, vamos dizer, na essência, né? Como meio de prova, a estrutura de 10 vezes o salário mínimo. Agora, é evidente que eu posso entrar com a ação, né? Posso entrar com a ação e se eventualmente o sujeito resolve fazer um acordo ou reconhecer, ele está confessando a existência da dívida. E, portanto, aí eu tenho uma prova derivada de uma relação de confissão. Certo, então? E na segunda parte, é possível a discussão da liquidez do débito? E há oportunidade do devedor discutir os valores da dívida em sede de ação monitória? E aí? Poderia? Poderia. Porque a ação monitória, ela tem duas fases, né? Ela tem a fase ao qual ela vai tramitar pelo procedimento especial, que é a expedição do mandado monitório, e ela vai ter a segunda fase, que é a possibilidade de embargar e discutir, portanto, a existência, a natureza daquela dívida. Eu só não posso ter uma ação monitória quando eu tenho uma incerteza no que tange ao valor, né? Ah, não sei se é 10 ou 100, então, assim, cita-se para pagar qualquer coisa. Eu não posso fazer isso, né? Aliás, todo o meu pedido, em razão de pedido líquido, ele deve ser certo e determinado. Eu quero 10 mil, eu quero isso, eu quero aquilo, então, porque eu vou estar limitando a atuação do juiz e pautando pela ideia do princípio da inércia, que às vezes é bastante relativizado, mas existe aí dentro desse conceito. Então, o pedido deve ser certo. Sob pena do juiz proferir aí uma sentença, que é ultra-apetita, extra-apetita, ou cita-apetita, que são vedados no ordenamento. A gente deu uma olhada nisso em algumas aulas, né? Entretanto, não é um critério absoluto, né? Eu peço uma coisa e o juiz, às vezes, pode condenar a mais ou a menos, dependendo da peculiaridade da ação. Eu não posso dizer que sempre há um critério absoluto, né? Ah, está proibida aquela relação. Por exemplo, se eu perguntar, a sentença ultra-apetita, ela está proibida? Sim, está. Marca o verdadeiro. Agora, tem casos que o juiz pode dar a mais do que o pedido. Aí eu posso relativizar isso bastante, por exemplo. Ah, o sujeito pediu 10 mil, o juiz condena 10 mil juros e correção monetária. Isso é um pedido aceito, pedido implícito. Hoje, no direito de família, há um critério pacífico, numa ação de oferta de alimentos, né? É o tiro no pé, né? O sujeito vai lá e oferta 5 mil de alimentos, o réu contesta dizendo, não, não é 5 mil, ele tem condição de pagar muito mais. E aí ele é condenado em 10, né? Imagina, eu entrei com a ação, ofertei 5 mil e sou condenado em 10, né? Onde está a inércia? Aí ela se submete à efetividade do processo. É permitido fazer isso. Oferta de alimentos, eu posso condenar ou julgar a ação maior do que o pedido ofertado anteriormente, certo? Essa é a relação. Então tem essa discussão. Então, a liquidez, ela não pode ter discussão no início do processo. Mas durante o processo é possível. Então a resposta seria verdadeira. Claro que é possível. E ela seria possível se o réu embargar. Ele vai apresentar embargos à ação monitória, que vai tramitar pelo rito ordinário. Os embargos à ação monitória, ordinarizam a ação monitória. A ação monitória, ela é especial no início, até ser citado para pagar em 15 dias. Depois ela é ordinarizada se o réu apresenta embargos. Porque os embargos aí, eu tenho uma cognição plena e exauriente por parte do juiz, que vai mergulhar em todos os fatos, vai proferir uma sentença e vai verificar se deve ou não aquele valor. A existência própria daquele débito. Certo? Então, é possível a discussão da liquidez, débito e a oportunidade do devedor discutir os valores da dívida em sede de ação monitória, seria possível sim, né? Seria possível efetivar essa eventual discussão, sendo cabível aí a ação monitória. Certo? Eu alterei essa questão aqui e botei o contrato de prestação de serviços médicos, que era contrato de prestação de serviços advocatícios. Certo? Eu alterei só pra não ter um erro total, né? Vocês ficarem felizes e depois ficarem tristes, né? Então, eu falei em serviços médicos, que eu acho que muita gente não acertaria, se colocaria pra serviços advocatícios, que é uma peculiaridade que existia aí. Certo? Porque é uma questão um pouco estranha, porque ela pergunta, é cabível na espécie ao monitório? Eu teria que responder que não, porque era honorário advocatício. Aqui, no nosso ambiente, a gente respondeu que sim. Certo? Agora, no ambiente da questão, era não. E depois ela pergunta, e é possível discutir a liquidez na ação monitória? Tá tudo ligado a dizer que seria possível, né? Mas, em tese, não seria possível. Justamente por aquela existência dos honorários advocatícios, e o Estatuto da Advocacia, no artigo 24, elevar a natureza de título executivo, a estrutura aí da verba de honorários, né? Os honorários, hoje, os honorários advocatícios, eles têm natureza alimentar e natureza de título executivo, o contrato que os estabelece. Certo? Então, tá bom. Vamos fazer um intervalo, depois a gente retorna. Tchau, tchau. Tchau.